Será que essa história de tubarão de rio é papo de pescador? Olá, acófilos! Seguimos com nosso mergulho no mundo dos tubarões. E nesta oportunidade, vamos resolver uma dúvida muito comum entre os banhistas. Tem tubarões no rio? Antes de responder, roda a vinheta. Que se tem tubarões no rio? Sim, pode ter sim. Alguns grandes rios podem ter tubarões. A maior parte dos registros indicavam a presença do tubarão cabeça chata ou tubarão toro, também é conhecido assim, que é o carcarinos leucas. Muitos dos tubarões encontrados em rios do Indo-Pacífico, de vários locais do Indo-Pacífico, foram confundidos com o cabeça chata. Mas eles têm características comuns que eles colocam em um gênero, que é o gênero Glyphes, e que vivem inteiramente ou predominantemente em água doce. Lamentavelmente, essas espécies estão em perigo de extinção, ou são vulneráveis ou se têm pouquíssimos dados, o qual o impede realmente conhecer mais detalhes sobre a biologia delas. Agora, o carcarinos leucas, o tubarão cabeça chata ou tubarão toro, possui uma ampla distribuição geográfica e um longo histórico de registros dele em ambientes de águas continentais. Como podemos encontrar, os resultados do artigo de Gaussmann 2021, que fez um levantamento sobre todas elas e identificou mais de 400 registros de tubarão cabeça chata ao longo do mundo. Em um mapa, vocês podem ver em cor amarela a quantidade de observações ou de registros que se tem de essa espécie em diferentes locais. Vocês podem estar se perguntando que fatores determinam o uso do hábitat dos tubarões como para que eles explorem nesses ambientes. Bom, a seleção do hábitat pelos tubarões é influenciada pela interação de parâmetros como temperatura da água, salinidade, oxigênio dissolvido, profundidade, a turbidez, o tipo de substrato, o tipo de vegetação bentônica, a distribuição e a variabilidade das presas, a distribuição de predadores e a organização e atividade reprodutiva da própria espécie. Esses fatores ambientais determinam os movimentos de curto e longo prazo, assim como o comportamento e o uso do hábitat. Como vimos, os registros de cabeça chata em ambientes de água doce são circunclobais e os parâmetros que afetam são altamente regionais e geograficamente específicos. O uso do hábitat de carcarinos leucas é altamente dependente da idade e do sexo. As fêmeas grávidas dão a luz em estuários e fós de rios. Logo, a prole migra rio acima e, na fase adulta, exploram ambientes lacustres, fluviais, estuarinos e costeiros. O período de tempo que os jovens de tubarão cabeça chata residem em rios e estuários varia muito, de 3 a 5 anos, e isso depende das características de cada um dos rios que estão sendo explorados. Os níveis de oxigênio dissolvido também são importantes. De fato, em áreas alagáveis e estuários, com baixa oxigenação, os juvenis e adultos de cabeça chata migram na montante e na busca de águas mais oxigenadas. Outro parâmetro que agrada muito o tubarão cabeça chata é a turbidez da água, algo comum em estuários e rios que normalmente exploram. Um fator que ganhou importância ultimamente são os eventos climáticos extremos, que podem ter um efeito desastroso em populações de tubarão cabeça chata, especialmente em águas interiores, em águas continentais. A diminuição da temperatura da água abaixo dos 10 graus centígrados é fatal para os juvenis. Quando atingida a população, a recuperação da abundância e estrutura populacional no rio após esses eventos pode levar a anos. Além do aquecimento sazonal de áreas ribeirinhas e marinhas, as chuvas também estimulam as migrações de tubarões. É comum o aumento da abundância de tubarões cabeça chata nos estuários depois de longos períodos de chuvas que baixam na salinidade e aumentam a oferta de presas. Mas, o que leva um tubarão a explorar os rios? Bom, a primeira questão que podemos pensar é a oferta de alimento, as potenciais presas que ele pode encontrar. Áreas de manguezais e recifes são locais de abundância de presas para os tubarões, mas se essa abundância cai ou por efeito da sobrepesca ou por perda de habitat, os tubarões se exploram novos ambientes e são justamente os estuários e rios onde um outro conjunto de espécies podem passar a ser suas presas, em especial peixes e aves aquáticas, além de a oportunidade de predar cardumes de peixes que são alvo da pescaria artesanal. Outro ponto importante é que o tubarão cabeça chata no rio não vai encontrar predadores. Por ser um tubarão do topo da cadeia alimentar, o tubarão cabeça chata tem poucos predadores naturais, embora seus filhotes possam ser cazados, por exemplo, pelo tubarão tigre ou ainda por animais da própria espécie. Em um ambiente do rio, seus filhotes estariam protegidos. Um outro ponto interessante é o estímulo reprodutivo. Um fenômeno muito importante é o conhecido estresse fisiológico que provoca o amadurecimento das gônatas pelo estímulo da entrada nas águas doces. Esse estímulo é maior na medida em que as fêmeas parem seus filhotes e ficam disponíveis imediatamente para uma nova copia. Embora já foi encontrada uma fêmea grávida em Iquitos, no Peru, a mais de 3 mil quilômetros de distância da foz do rio Amazonas, não se tem evidência de que o nascimento dos filhotes tenha ocorrido lá. Pelo contrário, ocorre normalmente nos estuários. Algo relacionado com os predadores, a ausência de predadores e a proteção para seus juvenis. Um motivo muito importante da permanência dos tubarões nos estuários e nos rios é o desenvolvimento de seus filhotes. Essa espécie é vivípara, mas não tem nenhum tipo de cuidado parental, então os filhotes devem se virar sozinhos enquanto se adaptam ao ambiente marinho, já que não suportam as salinidades e somente saem dos estuários para o ambiente marinho quando eles atingem mais ou menos 90 centímetros de comprimento. Fica claro que são poderosos os motivos para o tubarão cabeça chata explorar os ambientes rioverinhos. Mas que tipo de adaptação eles sofreram para ter esse sucesso? Bom, a capacidade de osmoregulação destes tubarões garante seu sucesso no ambiente marinho e no fluvial. No mar, o sangue desta espécie presenta altas concentrações de ureia e de óxido de trimetilamina, o famoso TMO, semelhante à água do mar. Na água doce, reduzem a concentração destes solutos em até 50% e produzem até 20 vezes mais urina que na água salgada. Esse processo de osmoregulação é realizado por uma glândula na região do intestino, chamada de glândula rectal. Como já falamos, os filhotes do tubarão cabeça chata nascem nos estuários e permanecem no rio e estuário por longos períodos de tempo, talvez meses ou até um ou dois anos. Inicialmente, se pensava que essa permanência no ambiente fluvial era consequência de uma restrição fisiológica. Entretanto, o experimento de Pilans e colaboradores com os juvenis do tubarão cabeça chata, que aclimataram por 16 dias ao ambiente marinho, eles compararam a osmolaridade e as concentrações plasmáticas de sódio, cloro, potássio, magnésio, cálcio, ureia e TMO. Assim como também avaliaram a atividade de sódio e potássio ATPase nas branquias, na glândula rectal, no rim e no intestino. Os resultados indicaram que os juvenis desta espécie têm a plasticidade osmoregulatória para se aclimatar ao ambiente marinho. Sua preferência pelo custo superior dos rios, onde a salinidade é baixa, é, portanto, provavelmente para evitar predadores e ou para aumentar a abundância de alimentos, já que tem uma maior quantidade de presas que ele pode capturar, e não por causa de uma restrição fisiológica. Então, não há história de pescador a presença de tubarões em rios e estuários. Embora não se conheçam casos de ataques deles nestes ambientes, é bom ficar de olho. Se quer saber mais sobre a fisiologia que permite a permanência destas espécies de tubarões em rios e estuários, recomendo este conjunto de referências. Boa leitura! Esperamos que tenha sido interessante a informação e tenha resolvido suas dúvidas. Obrigada por nos ajudar a divulgar os conteúdos do canal Acófilos e nos faça saber sua opinião. Curta, comente, compartilhe com seus alunos, colegas e amigos. Lembre que saber não pode ser luxo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e inscreva-se. E ative o sino das notificações. Obrigada e até o próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!